E agora vamos contar uma história inusitada. Uma menina de 15 anos que mora na região de Bauru passou no vestibular de medicina de uma instituição de Penápolis aqui na região de Aracatuba. O detalhe é que a justiça não autorizou a matrícula dela para começar os estudos. A Jéssica Tábuas mostra o porquê. A seriedade no rosto de Lorena até parece ser de gente grande. Ela tem apenas 15 anos de idade, está no segundo colegial e vive rodeada de livros e de muita concentração. Com a dedicação, passou em um dos vestibulares mais concorridos, o de medicina, mas teve a matrícula negada em uma faculdade particular de Penápolis, no interior de São Paulo. Foi um caso inesperado, para a gente é motivo de orgulho, até mesmo porque ninguém esperava que acontecesse algo parecido. Os pais, que sempre incentivaram o adolescente nos estudos, travaram uma luta com a justiça depois de que a entrada da filha na faculdade foi negada pelo Tribunal de Justiça. Se ela tem uma capacidade de prestar vestibular e passar, ela também tem uma capacidade de sentar em uma sala de aula e acompanhar a matéria, fazer prova, igual uma outra pessoa mais velha que ela. No documento, a justiça afirma que é certo que a Constituição Federal estabelece o acesso aos níveis superiores de ensino, segundo a capacidade de cada um. Mas isso não se restringe à aprovação em vestibular. O entendimento é que existem outros atributos necessários, como os aspectos emocionais ou psicológicos. Mas a mãe discorda. Acho que realmente a Lorena sabe o que quer. Ela vive numa família onde tem várias pessoas que trabalham na área da saúde. Então, ela realmente tem contato com este mundo. Então, ela tem esse conhecimento de fato de como é essa profissão. E também acredito que ela está preparada pela prova que ela vem mostrando dessa capacidade dela de passar em vestibular. A decisão de prestar um vestibular na área da saúde e ocupar uma dessas cadeiras da graduação sempre foi um sonho para a Lorena. Pela primeira vez, aos 14 anos de idade, para se preparar para o futuro, ela prestou uma prova para entrar no curso de enfermagem. Acreditem, ela passou. Na segunda vez, ela tentou veterinária e também conseguiu uma boa colocação. E agora, na terceira vez que ela conseguiu essa conquista de passar em um vestibular de medicina, a Lorena, de 15 anos, decidiu de vez agarrar a oportunidade. Meu pai é médico, minha mãe é enfermeira, e eu sempre quis, eles sempre me motivaram a tentar. Aí eu decidi tentar e agora acho que vou fazer. Você está pronta para isso? Eu estou, acho que eu estou. A garota, cheia de planos, sonha com os dias em que estará na faculdade como uma estudante e não apenas uma simples visita. Mas enquanto isso não acontece, o jeito é esperar a conclusão do ensino médio. Existem vários casos de jurisprudência que chama. Tem pessoas de 12 anos que conseguiram faculdade, 12, 14, 15, existem vários fatos. Sabemos que a justiça local negou, mas a família recorreu em segunda instância. Da nossa parte, cumpriremos totalmente aquilo que for definido por lei. Bom, a decisão agora está nas mãos do Tribunal de Justiça de São Paulo. O caso será analisado por desembargadores que podem confirmar ou não a decisão tomada em primeira instância. Caso o TJ não permita a matrícula, a família ainda pode apelar para a instância superior.